Eita, solinho diferente Seca a alcinha na regada e na inça classe E essa vai pra toda a galera de Boeira O baredão já tá ligado e as meninas tão dançando O barulho dos meus graves e os médios acabando Todo mundo aqui no baile pode prestar atenção Você bota a mãozinha na cabeça, agora desce até o chão Um, que dois, que três, agora mesmo, vai! E vai quicando, vai quicando, vai quicando Com o dedo na boca ela desce me olhando E vai quicando, vai quicando, vai quicando Com o dedo na boca ela desce Seca a alcinha na regada e na inça classe Eita, solinho diferente Essa menina já tá no clima Eu vou por baixo e ela vem por cima Essa menina já tá no clima Eu vou por baixo e ela vem por cima Vai, vai, vai! E vai quicando, vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Com o dedo na boca ela desce me olhando E vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando Com o dedo na boca ela desce Vai quicando, vai quicando Eita, porrazão, isso é calcinha na regada E o nome da música é Pantera cor-de-rosa Pra galera curtinho E toda produzida, jeitinho de santinha Ela saiu de casa doida pra perder larinha Me chama pra dançar, eu não tô mole não Ela já me conhece, eu sou estilo safadão Sabe se vestido do jeito que o homem gosta Vestido apertadinho da Pantera cor-de-rosa Pra quê? E toda produzida, jeitinho de santinha Ela saiu de casa doida pra perder larinha Me chama pra dançar, eu não tô mole não Ela já me conhece, eu sou estilo safadão Sabe se vestido do jeito que o homem gosta Vestido apertadinho da Pantera cor-de-rosa Pra quê? Pra dar o que falar Não importa se for preto ou branco ou cor-de-rosa Se for apertadinho pode vir que o papai gosta Pra dar o que falar Pra dar o que falar Pra dar o que falar E esse é forró, calcinha na regada e naninho dos teclados É o sucesso do momento Cada sorriso uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memória de um filme de amor E terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros Sociotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio e penso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e violão Vou te deletar Do meu coração E vai pra toda essa galera aí Curtindo Calcinha na regada Cada sorriso uma foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memória de um filme de amor E terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros Sociotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio e penso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e violão Vou te deletar Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros Sociotografias Joga fora no lixo Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio e penso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e violão Vou te arrancar Do meu coração Eita forrosa Essa casinha na regada Alô Marco Feitosa E a galera da Carnal BCFM Se liga na parada Que é de primeira linha A galera dança no som No som da guitarrinha Minha banda é porrada As gata bonitinha E pode balançar No som da guitarrinha A guitarrinha A minha banda é boa É pra tocar no baredão A minha banda é boa É pra tocar no baredão A minha banda é boa É pra tocar no baredão A guitarrinha A guitarrinha Eita forrosa Essa casinha na regada E ainda nem descevados Se liga na parada Que é de primeira linha A galera dança no som No som da guitarrinha Minha banda é porrada As gata bonitinha E pode balançar No som da guitarrinha A guitarrinha A guitarrinha Don, 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 don Dona-da-da-da-da-da-da-da-dau Alô, seu Orlando Som, dona Marlene Não precisa bola de cristal Pra saber que você continua igual Vai pagar por tudo que me fez Não me leve a mal E eu te avisei Já teve a sua chance e não aproveitou Tá querendo de novo, de novo Você tem mil mulheres, mas comigo não Pensa que sou o quê? Parque de diversão Nem pintada a ouro eu te quero Mas seu tempo acabou Cai fora, adeus, goodbye Não ligue mais pra mim Nem me mande flores Fique com seus amores, amores Flores, flores são flores Mas seus amores puxaram as flores Flores, flores, flores são flores Mas seus amores puxaram as flores Simbora! Eita forrozão! É sucesso do momento Eita forroz, filha, com Deus E você tem mil mulheres, amores e alô Você tem mil mulheres, amores e alô E eu te avisei Quero mais, seu tempo acabou Cai fora, adeus, goodbye Não ligue mais pra mim Nem me mande flores Fique com seus amores, amores Flores, flores, são flores Mas seus amores puxaram as flores É, flores, flores, são flores Mas seus amores puxaram as flores E vamos embora Se calcinha na regra E fica só descendo Fica só subindo Fica se mexendo Fica se bolindo Oh, meninazinha maluíra Olha a Tereza, ela é donada demais Bolinha frente, ela quer ir atrás Se é pra subir, ela quer descer Só quer desobedecer Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Tá de castigo, viu, né? Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Tá de castigo, viu, né? A briga só descendo, briga só subindo Briga se mexendo, briga se bolindo Ô, meninazinha maluída Olha a Tereza, ela tá nada demais Balinha à frente, ela quer ir atrás Se é pra subir, ela quer descer Só quer desobedecer Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Tá de castigo, viu, né? Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Senta, senta na Tereza Tá de castigo, viu, né? Senta, senta na Tereza E em volta do Brasil É internacional Prepare o corpo Prepare o corpo Esse é o coxinha, o rei do porrazão Esse é o coxinha, o rei do porrazão Não tem mistério, não, não É só mexer no popozão É pra mexer no popozão É só mexer no popozão Se é calcinha na regada ainda Se é calcinha, o rei do porrazão E em volta do Brasil É internacional Prepare o corpo Prepare o corpo Eu sou o Luquinhas, o rei do porrazão Eu sou o Luquinhas, o rei do porrazão Não tem mistério, não, não É só mexer no popozão É pra mexer no popozão É só mexer no popozão E em volta do Brasil É internacional Prepare o corpo Prepare o corpo Eu sou o Luquinhas, o rei do porrazão Eu sou o Luquinhas, o rei do porrazão Não tem mistério, não, não É só mexer no popozão É pra mexer no popozão É só mexer no popozão É só mexer no popozão Isso é calcinha na regada O grupo mais forrozeiro de poeiras É só sucesso É isso aí Alô Karina, um abraço pra você E acontece o que for Estarei sempre ao seu lado Seremos eternos namorados Eu te juro Vou te encher de amor Te guardando o pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente e o futuro Quero ficar com você Pro resto da minha vida Prometo te amar Sem pensar em despedida O amor que Deus uniu Ninguém vai separar Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre Vou te amar Sei que vou te amar Para sempre E aconteça o que for, estarei sempre ao seu lado Seremos eternos namorados, eu te juro Vou te encher de amor, te guardar no pensamento Aproveitar contigo os melhores momentos Agora no presente e o futuro Quero ficar com você pro resto da minha vida Prometo te amar sem pensar em despedida O mal que Deus aniu ninguém vai separar Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Renanine dos teclados Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Vou te amar, sei que vou te amar para sempre Eita porrazão, isso é calcinha na regada Vamos embora, vai! Tá convencida, essa engrada tá cuspindo no prato que comeu Nariz pra cima, mas coitadinha tá pensando que já me esqueceu Tá passando os pés pelas mãos, achando que seu coração pode brincar de amor Mas quando eu tiver outra paixão, e ela na solidão Aí vai ver que brigou E aí bora, não vou ficar chorando e te pedindo pra ficar Eu quero é ver, eu quero é ver quanta saudade bate Eu quero é ver, eu quero é ver se não vai se arrepender Eu quero é ver, eu quero é ver quanta saudade bate Eu quero é ver, eu quero é ver se não vai se arrepender Eita porra, isso é calcinha na regada pra galera curtir Ô pressão Tá convencida, essa engrada tá cuspindo no prato que comeu Nariz pra cima, a coitadinha tá pensando que já me esqueceu Tá passando os meus pelas mãos, achando que seu coração pode brincar de amor Mas quando eu tiver outra paixão e ela na solidão, aí vai ver que brinco É embora, não vou ficar chorando, te pedindo pra ficar É embora, não vou ficar chorando, te pedindo pra voltar É embora, não vou ficar chorando, te pedindo pra ficar Eu quero é ver, eu quero é ver quanta saudade bate Eu quero é ver, eu quero é ver se não vai se arrepender Eu quero é ver, eu quero é ver se não vai se arrepender Pedi pra ela prestar, mas ela nunca prestou Pedi pra ela me amar, mas ela nunca me amou E agora te dei um cartigo, pra ficar comigo vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido, vou virar bandido Raparigueiro fino pra nós dois se picar Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Do dinheiro no cartão, eu compro a modela Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Do dinheiro no cartão, eu compro a modela Pedi pra ela prestar, mas ela nunca prestou Pedi pra ela me amar, mas ela nunca me amou E agora te dei um cartigo, pra ficar comigo vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido, vou virar bandido Raparigueiro fino pra nós dois se picar Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Do dinheiro no cartão, eu compro a modela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se o meu coração é doido por ela Ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se o dinheiro no cartão, eu compro a modela Uma lozão especial pra minha comadrinete E compadre Pinto no Rio de Janeiro Quando você somei assim Queria não pensar que vai voltar Queria enganar que seja o fim E não fosse te encontrar Queria que não fosse como é Pensei que tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, corro de saudade Queria te olhar nos olhos sem chorar e dizer Adeus Mas quando você chega perto Meus olhos com palavras não são mais meus E o que? Preciso dizer que preciso Sente verdade em tudo que você diz e faz Não me leve a sério ou vai embora e não volte mais Preciso dizer que preciso Sente verdade em tudo que você diz e faz Não me leve a sério ou vai embora e não volte mais Quando você somei assim Queria não pensar que vai voltar Queria enganar que seja o fim E não fosse te encontrar E não fosse te encontrar Queria que não fosse como é Pensei que tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, corro de saudade Preciso te olhar nos olhos sem chorar dizer adeus Mas quando você chega perto, meus olhos com palavras não são mais meus Preciso dizer que preciso sentir verdade em tudo que você diz e faz Não me leve ao sério ou vá embora e não volte mais Preciso dizer que preciso sentir verdade em tudo que você diz e faz Não me leve ao sério ou vá embora e não volte mais Bem que eu avisei pra não se apaixonar e no outro dia eu não ia mais ligar Era só um lance, coisa de momentos, máscara do chiclete, desse jeito eu não aguento Cheguei na festa tomando cerveja, levantei o copo e te chamei pra minha mesa Levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz, eu sou cachorrão Vou lhe mostrar o meu estilo animal Vou lhe mostrar o meu estilo animal Se é calcinha na regada, a banda mais porroseira de poeiras Vem que eu avisei pra não se apaixonar e no outro dia eu não ia mais ligar Era só um lance, coisa de momentos, máscara do chiclete, desse jeito eu não aguento Cheguei na festa tomando cerveja, levantei o copo e te chamei pra minha mesa Levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz, eu sou cachorrão Levanta o copo de uísque, olha pra ela e diz, eu sou cachorrão Vou lhe mostrar o meu estilo animal Vou lhe mostrar o meu estilo animal Me beija, eu quero te usar E tira logo essa roupa, eu tô a fim de errar Aumenta o paredão, eu desço até o chão Sou a metade amor, outra metade paixão Hoje tu vai beber, até tu me querer Faço isso porque me apaixonei por você Aumenta o paredão, eu desço até o chão Sou a metade amor, outra metade paixão Hoje tu vai beber, até tu me querer Faço isso porque me apaixonei por você Essa galera são boas demais Se bora curtindo, calcinha na regada Me beija, eu quero te usar E tira logo essa roupa, eu tô a fim de errar Me beija, eu quero te usar E tira logo essa roupa, eu tô a fim de errar Aumenta o paredão, eu desço até o chão Sou a metade amor, outra metade paixão Hoje tu vai beber, até tu me querer Faço isso porque me apaixonei por você Aumenta o paredão, eu desço até o chão Sou a metade amor, outra metade paixão Hoje tu vai beber, até tu me querer Faço isso porque me apaixonei por você Eita porrazão Alô Fernando, meu patrão e a galera de baixinho Eu vou botar pra lascar Já que o sistema é bruto A moda agora é pegar Eu vou cair na gandaia Vou malhar a noite inteira E não vou mais me botar Eu tô de cheque xereque Vou pegar sua sopa e saradão Vou ficar Toma o regime da sopa Se me der sopa eu como Toma o regime da sopa Se me der sopa eu como Se é calcinha, largada e daninho de chifrasse Eu vou botar pra lascar Já que o sistema é bruto A moda agora é pegar Eu vou cair na gandaia Vou malhar a noite inteira E não vou mais me botar Eu tô de cheque xereque Vou pegar sua sopa e saradão Vou ficar Tô no regime da sopa Se me der sopa eu como Toma o regime da sopa Se me der sopa eu como Toma o regime da sopa Se me der sopa eu como Toma o regime da sopa Se me der sopa eu como Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Oh, me esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você em mim E hoje eu quero te ver pra me entregar Oh, me eu quero de novo ver o seu beijo gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Oh, me eu quero do cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Oh, me eu quero de novo ver o seu beijo gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Oh, me eu quero do cheiro de amor que vem chegando Trazendo seu corpo só pra mim Eita coração apaixonado Tô bem, meu amor voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje eu me sinto feliz Só Deus sabe o que eu passei O pranto que chorei O que é tristeza e dor que me morou Onde havia só saudade, hoje a felicidade Tudo se modificou Oh, meu amor Eu sofri apaixonada, triste abandonada Nos bares da rua Tudo era infelicidade, sabor e saudade Feito sol sem lua Eu andava, eu procurava, mas não encontrava Onde anda, meu amor Ninguém sabia Até que andei, ele me ligou Minha vida mudou E esse é pra aquele amor que está muito distante Mas ele volta Tô bem, meu amor voltou Trouxe a paz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje eu me sinto feliz Só Deus sabe o que eu passei O pranto que chorei O que é tristeza e dor que me morou Onde havia só saudade, hoje a felicidade Tudo se modificou Com meu amor Eu sofri apaixonada, triste abandonada Nos bares da rua Tudo era infelicidade, sabor e saudade Feito sol sem lua Eu andava, eu procurava, mas não encontrava Onde anda, meu amor Ninguém sabia, até que andei, ele me ligou Minha vida mudou Meu amor voltou Meu amor, meu amor Meu amor voltou 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 Foi bonito, foi, foi intenso, foi Verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais, te quis Do teu jeito Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei vivendo a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê É, que forro gostoso Foi bonito, foi, foi intenso, foi Verdadeiro, mas sincero Sei que fui capaz Fiz até demais, fiz até demais, te quis Do teu jeito Te amei, te mostrei Que meu amor foi o mais profundo Me doei, me entreguei, fui fiel Chorei, chorei Hoje eu acordei vivendo a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Hoje eu acordei vivendo a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê Eita, forrazão Alô, José Cléu E a galera da Pedro Américo, Rio de Janeiro Vamos embora É pra tocar no paredão Ou então no cabaré No meio da cachorrada É pra alegria das mulheres E é pra tocar no paredão Ou então no cabaré No meio da cachorrada É com um monte de mulher Eu encaixo a primeira e você vai vir de ré Eu encaixo a primeira e você vai vir de ré É, 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 é Eu encaixo a primeira e você vai vir de ré É, 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 é Eu encaixo a primeira e você vai vir de ré Ricardo Lima davando tudo ao vivo É pra tocar no paredão Ou então no cabaré No meio da cachorrada É pra alegria das mulheres É pra tocar no paredão Ou então no cabaré No meio da cachorrada É com um monte de mulher Se é calcinha na regada e na indústria classe É só sucesso É, 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 é Eu encaixo a primeira e você vai vir de ré É, 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 é Eu encaixo a primeira e você vai vir de ré É, 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 é Eu encaixo a primeira e você vai vir de ré É, 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 é Eu encaixo a primeira e você vai vir de ré Prepara que agora é hora O show das poderosas São as que dançam e rebolam Afrontam as fogosas São as que incomodam Expulsas invejosas Que ficam de cara Quando toca Essas meninas são poderosas Prepara que agora é hora O show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas São as que incomodam Expulsas invejosas Que ficam de cara Quando toca Se não tá mais a vontade Sai por onde entrei Quando eu começo a dançar Eu te enlouqueço Eu sei Exército é pesado A gente tem poder Ameaça coisa do tipo que você Se não tá mais a vontade Sai por onde entrei Quando eu começo a dançar Eu te enlouqueço Eu sei Exército é pesado A gente tem poder Ameaça coisa do tipo que você Solta o som Que é pra me ver Dançando Até você Vou ficar babando Para o baile Pra me ver Dançando Chama atenção à toa Solta o som Que é pra me ver Dançando Até você Vai ficar babando Para o baile Pra me ver Dançando Chama atenção à toa Prepara que agora é hora O show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas São as que incomodam Expulsas invejosas Que ficam de cara Quando toca Prepara que agora é hora O show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas São as que incomodam Expulsas invejosas Que ficam de cara Quando toca Prepara que agora é hora O show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas São as que incomodam Expulsas invejosas Que ficam de cara Quando toca Se não tá mais a vontade Sai por onde entrei Quando começar a dançar Eu te enlouqueço Eu sei Exército é pesado A gente tem poder Ameaça coisa do tipo Que você Se não tá mais a vontade Sai por onde entrei Quando começar a dançar Eu te enlouqueço Eu sei Exército é pesado A gente tem poder Ameaça coisa do tipo Que você Vai! Solta o som Que é pra me ver Dançando Até você Vai ficar babando Para o baile Pra me ver Dançando Chama atenção A toa Solta o som Que é pra me ver Dançando Até você Vai ficar babando Para o baile Pra me ver Dançando Chama atenção A toa Prepara Que agora é hora Show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas São as que incomodam Expulsas invejosas Que ficam de cara Quando toca Prepara Que agora é hora Show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as fogosas São as que incomodam Expulsas invejosas Que ficam de cara Quando toca É, e vamos recordar Eita coração apaixonado Grande beijão Pra minha mãe Dona Terezinha Alô Sione Daniel Grande abraço Momento de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende esta chama De amor e querer Só nós dois Só nós dois em nosso ninho Testemunhas para quê Nossos corpos coladinhos Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende esta chama De amor e querer Só nós dois Só nós dois em nosso ninho Testemunhas para quê Nossos corpos coladinhos Nossos corpos coladinhos Suadinhos de prazer Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Amor Amor Me leva, faz de mim o que quiser Me usa Me abusa Pois o meu maior prazer É ser tua mulher Música 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 Alô Zeni Um abraço Sei que você deve guardar mágoas no seu coração Todas essas palavras que eu falei Mas sei, foi sem razão Mas não tem problema Nego, eu te amo mesmo assim Sempre te amei Sei que vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você Sei que você deve guardar mágoas no seu coração Todas essas palavras Todas essas palavras que eu falei Mas sei, foi sem razão Mas não tem problema Nego, eu te amo mesmo assim Sempre te amei Sei que vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te vejo Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir E se vou dormir eu sonho com você Sempre que te vejo Sinto sede de te amar Me perdoa pelas vezes Que eu fiz você chorar Toda noite em minha cama Não consigo te esquecer E se vou dormir eu sonho com você E se vou dormir eu sonho com você Há muito tempo que eu te quero Espero por você Pensei que estou apaixonada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonito é o amor Vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração é amor Desejo e paixão Sonho acordada e apaixonada Criou coragem pra falar de amor Há muito tempo que eu te quero Eu espero Espero por você Espero por você Pensei que estou apaixonada Pensei que estou apaixonada Mas fico calada Mas fico calada O que vou fazer? Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Esqueço quem sou Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Timidez é bobagem Bonito é o amor Vivo a sonhar Com você Eu quero ser feliz Estar em seus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração é amor Desejo e paixão Sonho acordada e apaixonada Criou coragem pra falar de amor É pra falar de amor É com forró calcinha na regada E na nini dos teclados Eita forró das antigas Na pinta Efeito Música Esqueciosa El AHU EEO Que tal É com beso Ambas Porque toda a amiga Esqueciosa Obrigado.